Fala tubarões, vamos para mais um vídeo, hoje é segunda-feira, estou chegando aqui com bastante conteúdo para vocês, então esmaga o botãozinho do like, se inscreva no canal, ligue o sininho e ligue as notificações, então bora que bora. Mercado cripto 1,1 trilhões de dólares, o market cap, dominância do bitcoin 4,5,8 Ethereum 19,8, essas duas métricas aqui são muito importantes, são muito importantes. A gente não quer ver a dominância do bitcoin nem tão grande, acima de 60%, por quê? Mas também nem tão baixa, por quê? Porque a dominância do bitcoin acima de 60, 70% significa que as altcoins estão muito fracas, com pouco volume, e isso significa que para nós que queremos operar no mercado, vai ter pouca liquidez. Então eu acredito que a dominância do bitcoin ideal é entre 45%, 55%, acredito que fica bacana, e Ethereum ali 19%, 20%, de 15% a 25%, está interessante. Tem analistas que dizem que existe uma probabilidade do Ethereum ultrapassar o bitcoin no futuro por causa de todo o seu ecossistema, só que o Ethereum ainda sofre problemas, entre aspas, de centralização no seu ecossistema de staking. Então hoje, um protocolo que se chama Lido detém mais de 30% de toda a liquidez de staking. E isso é perigoso, porque pode ocorrer um ataque de 33%, que é algo meio que parecido com um ataque de 51% em sistemas de proof of working. Então o Ethereum, até conseguir resolver esse lance da centralização, vai ter que lutar bastante. Ainda tem muitas atualizações que o Ethereum precisa estar fazendo. Hoje, para você operar no DeFi, na Ethereum, ainda existem muitos problemas. É caro, você vai fazer uma operação no DeFi, você paga 70, 60 dólares. Mas como assim? Isso exclui totalmente o pequeno investidor. Então o Ethereum, a criptomoeda F, ela tem que trabalhar bastante esse lance da operação dessa liquidez. E isso vai demorar um pouco mais de alguns anos até terminar todas as suas atualizações. E até porque o Bitcoin, ninguém sabe quem é o dono, e isso traz também um grau de descentralização. Hoje a rede está muito bem distribuída, então você consegue ter um nível de descentralização bem interessante. E agora vamos falar aqui de uma corretora que eu estou recomendando. já tem vários meses, nova corretora de cripto que eu estou utilizando, estou gostando bastante, estou indicando para todos os meus alunos. Já tem uma galera muito boa, mais de mil pessoas já entraram através do meu link, confiando no meu trabalho. Hoje a corretora OKEx, ela é a segunda maior do mundo. Ela tem parceria com a Fórmula 1, McLaren. Manchester City também, que é um time top 1 na Inglaterra. Um dos melhores times da Inglaterra, onde o jogador Haaland está lá, está destruindo. Então tem bastante parceria. Mas eu quero chamar a atenção aqui, galera, por uma métrica muito importante. Eu vejo muito youtuber chamando vocês para entrarem na corretora pequena, na corretora que eles estão indicando. Aí você vai ver a corretora em minúscula. Toma muito cuidado, porque quanto menor esse grau aqui, quanto menor essa métrica da corretora, mais frágil ela é. A gente pode ver que a Binance está em número 1. A Binance realmente é um fenômeno, né? Foi uma das primeiras corretoras que apareceram, que conseguiu entregar algo interessante. Só que hoje ela está proibida de operar no Brasil. A CVM proibiu. Então por que eu saí dela? É por causa disso. Pô, você está fazendo algo ilegal, né? Você consegue estar utilizando a Binance mudando a língua. Só que a casa pode cair a qualquer momento. E como eu gosto de agir sempre dentro da lei, e a OKEx, ela tem um produto muito bom. Tem uma métrica de Clean Assets. E ela é top 2 nessa métrica aqui. O que é isso aqui? Esse aqui é todo o patrimônio que ela tem dos investidores, excluindo o seu próprio token. E a gente pode ver que ela tem quase 10 bilhões. E várias outras que outros influencers indicam, como o Bybit, Huobi, Cocône, Gate, BitGate. Tem uns que anunciam até a corretora menor. Tem uma métrica muito baixa de Clean Assets. Então a OKEx, em um período de bear market muito severo, de crise, ela com certeza não vai ser uma das primeiras a estarem quebrando. Porque ela tem muito patrimônio ali pra estar ajudando em possíveis desvalorizações e prejuízos nos seus custos mensais. Então isso aqui traz uma robustez muito grande, muito grande mesmo. Traz um nível de segurança muito melhor. Você consegue estar vendo essa métrica no DeFi Lama, clicando nesse botãozinho aqui, ó. Transparência de corretoras centralizadas. Tá aqui, ó. Sex Transparency. Transparency. Beleza? Então fiquem de olho nessa métrica aqui. É uma métrica muito importante. Instagram. Me sigam aqui. Tô colocando conteúdo bem legais. Bastante valiosos aqui no meu feed. Nos meus stories também. Tô conseguindo ser bem consistente aqui. Me sigam. Beleza? E antes de começarmos falando do Bitcoin. Que inclusive ele tá dentro de um padrão gráfico bem interessante. Eu quero chamar a atenção aqui de uma notícia que é o seguinte. Vocês se lembram da quebradeira que aconteceu na USDC? Olha aqui, ó. O USDC rolou uma disparidade aqui. Bem triste. Olha aqui, ó. Onde ela caiu pra 0,96, né? E o mercado, ele não perdoa. O mercado tem memória. Os investidores tem memória. E isso foi um golpe. Foi um golpe pela culatra na stablecoin, o USDC. Depois dessa disparidade, onde ela caiu pra 0,96. Se não me engano, caiu até um pouco mais. Ficou em 0,92. Depois desse fato aqui, olha o que aconteceu. Olha o market cap que vinha se estabilizando. Olha como o mercado é cruel. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. No market cap. Vou colocar aqui no preço primeiro. Isso aqui aconteceu foi em março. 3 do 11. Mais ou menos em março. Vamos colocar aqui no market cap. Olha aqui, ó. Já tava começando a cair. Até porque o mercado entrou em bear market, né? Só que, olha só. Olha o que aconteceu em março. Caiu ainda mais. O mercado é cruel. O mercado tem memória. O mercado sabe muito bem como precificar os ativos, né? Isso trouxe um sinal de quê? Pros investidores. Opa. Essa stablecoin aqui, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que diminuir minha exposição a ela. Não parar de colocar a stablecoin em USDC, mas diminuir a alocação. O mercado é cruel. Dumpou como nunca dumpo antes. Tinha um market cap de 42 bilhões. Caiu aqui, ó. 27 bilhões. Já o TET. Olha o que aconteceu. 83 bilhões. Vamos ver. Vamos colocar aqui um ano. Olha o que aconteceu em março. Uma mega alocação no preço, né? A galera já colocou tudo pra Tether. Vamos ver aqui no market cap. A partir de março, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Março. 71 bilhões. Foi pra... 83 bilhões. A gente pode ver que o USDC e o Tether começaram a cair na mesma época. Mais ou menos ali no final de... A partir, ó. No meio de maio... No meio de maio, os dois começaram a cair por causa do bear market. Bear market ficou mais severo. Mas, exatamente na mesma época, tá a disparidade da USDC. O USDC começou a derreter em market cap. Já o USDT começou a subir. Mas eu quero chamar a atenção aqui pra uma preocupação. Isso traz um nível de centralização muito maior na stable coin Tether. Tem mais dinheiro. Então, aumentou a liquidez. Só que, na verdade, pra ficar sadinho mesmo, a gente teria que ter vários stable coins com volume market cap parecido. E olha só como é que tá aqui no gráfico do market cap, tubarões. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos voltar. 83 bilhões market cap, USDC, 28 bilhões. E era mais parecido. E olha aqui o BUSD. Então, isso traz uma concentração muito grande no Tether. Pô, é muito bom de você operar o trade assim. Eu sempre recomendei o Tether. Quem é aluno meu, dos meus cursos mais antigos, Starter Cripto, Trader Cripto Expert, sabe muito bem que eu sempre recomendei operar no Tether. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque tinha sempre mais volume, mais liquidez. E hoje, continua tendo isso, né? Obviamente, aumentou ainda mais. Só que, ao mesmo tempo, traz um nível de risco maior. Porque, e se acontecer alguma coisa com o Tether? A gente não sabe, cara. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Então, fica um adendo aí, tá? Fica um adendo aí. Se você faz farming no DeFi, quem é aluno meu do Acelerador Cripto, o link tá aqui na descrição, eu tenho um método que se chama Método Milionário com DeFi. Onde você consegue criar uma carteira de geração de renda passiva em cripto, nas finanças descentralizadas, fazendo empréstimo, fazendo staking, fazendo yield farming. Só que com uma metodologia de gerenciamento de risco bem interessante. Onde você tem múltiplas stablecoins ao mesmo tempo. E isso traz um nível de segurança muito maior, tá? Então, se você gosta de fazer DeFi, saiba que você gerenciar com vários stablecoins diferentes é interessante, beleza? É muito interessante. Notícia ruim aqui, ó. Vamos lá. Criador da criptoma da Luna será libertado da prisão após pagar mais de 2 milhões em fiança. É, o mundo é de quem tem dinheiro, né? Pagam dinheiro, você vai pra prisão, você fica ali em casa, em prisão do domiciliar. Só que essa vergonha aqui, uma vergonha que ele vai carregar pra sempre, né? Vai carregar para sempre. Galera, vamos agora às notícias do Bitcoin. Bitcoin dentro de uma cunha descendente. Uma cunha descendente é um padrão de alta. A gente mede aqui a sua projeção ligando o ponto maior, aqui, ó. O ponto maior da cunha descendente, aonde começa, e bem aonde ele fecha, se toca. E você coloca aqui a projeção, tá? Você coloca aqui a projeção. O rompimento, ele tende a acontecer aqui entre 50% e 75% dentro do padrão. Então, pode lateralizar aqui em mais algumas semanas, mas é um padrão de alta. A projeção tá aqui, ó, em 34 mil. O que me leva a crer que a confiabilidade desse padrão possa ocorrer é essa baixa volatilidade. Quando o ativo, ele tá dentro de uma cunha descendente, o que acontece com a lateralidade? A lateralidade começa a ficar mais fraca, né? Começa a ficar maior, aliás. Volatilidade começa a diminuir e a lateralidade aumenta. Começa a ficar monótono, chato. É isso que tá acontecendo. E o que me leva a crer que esse padrão tem um grau de confiabilidade maior é o S&P 500, que conseguiu sair dessa lateralidade, desse caixote. Conseguiu romper essa resistência de 4185. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Capaz que poderemos ter mais uma alta, o Bitcoin chegando até 35 mil. Mas, lembrando, tubarões, lembrando, Bitcoin, por mais que ele rompa, por mais que ele consiga romper essa cunha descendente, olha aqui, ó. Ele ainda tem uma mega resistência aqui a ser ultrapassada. Tá? A ser ultrapassada. Mas, preste atenção aqui na dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin ainda tá sadia e isso mostra que a gente tem um nível muito grande ainda de oportunidade nas stablecoins. Então, nunca ignore o poder de você ter olhos de ague no criptomercado. Porque você sempre vai estar ali analisando uma criptomoeda ou outra que vai estar fazendo boas operações, que vai estar dando boas oportunidades pra você estar operando. Beleza? E, galera, pra gente finalizar esse vídeo, esse vídeo aqui é um oferecimento da Sala de Sinais Sinais Cripto Expert. Onde você pode receber as minhas recomendações de compra e de venda. Então, sabe aquela dúvida que você tem? Alexandre, qual que é a melhor criptomoeda pra comprar e vender aqui no meu grupo de sinais? Como é que funciona esse grupo de sinais? Ele funciona dentro de um grupo no Telegram onde eu e meu time de analistas a gente passa sinais entre os horários de 6 horas da manhã até meia-noite. Então, falta de tempo não é desculpa. Só que eu sempre recomendo que você continue estudando. Pô, compra um livro, faz um treinamento, se você quiser receber os sinais, você vai ter essa mordomia e você vai conseguir fazer uma comparação com as suas análises. Beleza? Então, tá aqui, ó, 337 pessoas, não tá aparecendo, mas a galera tá aqui bem feliz recebendo os sinais. a gente passa um monte de sinais justamente pra quê? Pro investidor que não tem tempo sempre tá surfando as melhores oportunidades. Então, ela funciona em qualquer corretora, mas a gente indica o QX pelo nível de segurança. O celular é muito bom da OQX, mas você pode estar utilizando em qualquer corretora. E você tem 7 dias de garantia, seu risco é zero. Vem aqui testar, então venha pra cá, meu caro. Beleza? Então, tubarões, é isso. Se você gostou desse vídeo, esmague o botãozinho do like, compartilhe esse vídeo, é isso. E bora pra cima do mercado. Se você tá na crise, desempregado, se você só perde dinheiro no mercado de criptomoedas, se você não sabe por onde começar, se você quer fazer uma renda extra de 500 a 1.000 reais todos os dias, em média, com segurança, apenas com seu celular, sem precisar de muito tempo livre, eu quero te recomendar que você conheça a minha sala de sinais, Sinais Cripto Expert. A sala de sinais que tem o maior índice de assertividade nas operações no mercado de cripto. Eu vou deixar o link abaixo, eu vou deixar uma palestra bem no link abaixo pra você conhecer mais como é que funciona o grupo de sinais. Então, é justamente pra você que sofre de um desses problemas que eu acabei de falar. Beleza? Então, clique em baixo Últimas vagas disponíveis. tchau, Tchau, tchau. Obrigado.